Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicistar e seja muito bem-vindo a mais um Geek Publicistar em vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do balde de pipoca em formato de Kyle Ray, que o Cinemark lançou para a estreia de Star Wars Os Últimos Jedi. Vamos falar também do Sunday de Bacon, do Burger King, que pegou todo mundo de surpresa nessa semana. E ainda vamos falar da campanha Toca Raul da Skoll, que usou a música Metamorfose Ambulante para convidar o público a ser mais tolerante em 2018. Então aguenta aí, que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no blog Geek Publicistar. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicistar nessa semana ficou o post Toca Raul, Skoll promove o maior coro coletivo de Metamorfose Ambulante. A Skoll acabou de lançar sua mais nova campanha de fim de ano e com a ajuda da música Metamorfose Ambulante do Raul Seixas, que é convidar os consumidores a serem mais tolerantes em 2018. Seguindo essa linha em que a Skoll já adotou faz tempo, onde está com uma propaganda mais inclusiva e abordando muitos assuntos sobre diversidade e empoderamento, a Skoll convidou a Vivi Seixas, que é a filha do Raul Seixas, para que então ela conduzisse aqui na cidade de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, o maior coro de pessoas cantando aí ao mesmo tempo a música Metamorfose Ambulante do Raul Seixas. O vídeo aproveita diversas mensagens preconceituosas que as pessoas deixam nas redes sociais, para então abordar essas mensagens com imagens que representam exatamente o oposto daquilo que as pessoas estão dizendo. Essa campanha foi gravada há cerca de um mês, a gente esteve lá durante a gravação, eu consegui falar um pouquinho com a Vivi Seixas sobre como foi a experiência de gravar esse comercial com a Skoll, então tanto o vídeo quanto essa pequena entrevista que eu fiz com a Vivi Seixas, você consegue acessar clicando no link que está na descrição do nosso vídeo. Com o segundo lugar ficou o post Burger King lança Sunday de Bacon no Brasil. Nessa última quinta-feira o Burger King pegou todo mundo de surpresa, com mais um lançamento completamente inusitado, o Sunday de Bacon. Pois essa sobremesa que é um tanto quanto inusitada, mas que faz bastante sucesso em diversos lugares como nos Estados Unidos, e até em alguns restaurantes específicos aqui do Brasil, entrou numa das maiores redes de fast food do país, e dividiu opiniões, obviamente. Eu fui no mesmo dia em um restaurante do Burger King para experimentar esse novo Sunday de Bacon, e confesso para vocês que a minha experiência não foi nada boa, eu não gostei da combinação e passei bastante mal depois de comer essa mistura de sorvete com bacon. O novo Sunday de Bacon já deveria estar disponível em todos os restaurantes do Burger King ao redor do Brasil, mas como se trata de Burger King não dá para garantir nada. Eu tive que ir em pelo menos 4 Burger Kings na quinta-feira, até conseguir encontrar um que realmente vendia o Sunday de Bacon. Então o jeito é esperar até que os funcionários fiquem sabendo que essa sobremesa já existe. Se você for com vontade de experimentar esse Sunday de Bacon, ou se você já experimentou, conta aí pra gente o que você achou dessa ideia maluca do Burger King aí nos comentários. E com a medalha de ouro no blog Geek Publicitário, nessa semana ficou o post, Cinemark lança balde de pipoca do Kyle Rann para a estreia de Star Wars. Depois que o Cinépolis apresentou o seu balde em formato de pipoca, o Cinemark correu para anunciar a sua resposta, e ela veio com um balde em forma do capacete do Kyle Rann. No ano passado, o Cinemark aproveitou a Comic Con Experience para lançar o seu primeiro balde no formato de um capacete do Star Wars, que foi do Death Trooper. E dessa vez, então, o capacete é do Kyle Rann. Muita gente gostou da ideia e realmente foi com vontade de comprar. Mas no último dia 14, que foi a estreia oficial de Star Wars nas redes de cinema do Brasil inteiro, a maioria das pessoas que foi até um Cinemark não conseguiu encontrar esse balde de pipoca. A gente entrou em contato com o Cinemark para saber o que foi que aconteceu, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ninguém conseguiu explicar por que os consumidores não encontraram esse balde no formato de Kyle Rann, porque de acordo com as divulgações do próprio Cinemark, ele estaria disponível em todas as unidades do cinema. E esse foi o nosso Geek Publicitar em vídeo número 155. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir para a gente aí embaixo, se inscreve no nosso canal, você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem algum feedback para deixar, você pode fazer isso a qualquer momento, nos comentários aí embaixo, ou mandar para a gente nas nossas redes sociais. O Geek Publicitar está presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest, é só procurar lá por Geek Publicitar e se conectar com a gente. O nosso site, você já sabe, é o geekpublicitar.com.br. Todos os dias a gente tem diversos posts falando sobre tudo o que acontece de melhor no mercado da criatividade, da publicidade e da inovação. E ao final de semana, sai o nosso Geek Publicitar em vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana e até a semana que vem. Falou!